Olha só, nós estamos aqui mais uma vez em Arte e Decor com a Laíse. Tudo bem, Laíse? Oi, Val. Bom dia. Bom dia. Eu queria saber como é que funciona quando a pessoa vem aqui e vai fazer suas escolhas. É o mood board, é isso? Isso, isso mesmo. A gente faz a composição da casa inteira do cliente ou de algum ambiente específico que ele quer simular e ver como é que vai ficar a composição. O que é o mood board, então? Me explica. Na prática, as pessoas não sabem. É a composição, como fica. O cliente consegue visualizar como fica o piso e a parede juntas. Para ele ter uma ideia da mistura ou da uniformidade que ele quer. Das cores, né? A composição das cores, a composição dos materiais que ele vai utilizar. Para ter unidade ou destacar alguma coisa. Isso mesmo. Muito bem. Como é que funciona? Primeiro passo, escolhe o porcelanato. Escolhe o porcelanato. Eu escolhi isso aqui. Perfeito. Esse é um piso imitando uma árvore Carrara, né? O acetinado. Que nós temos ele em duas versões, é isso? Deixa eu só mostrar. Isso, tanto no acetinado quanto no polido. Esse é o com brilho. Esse é o polido. E esse é o acetinado. E a gente optou por esse. Sim, que está muito em alta agora, né? Os clientes estarem utilizando esse tipo de acabamento. Seja no piso da casa inteira e também nos banheiros. Tá. Depois disso, a gente vai escolher o quê? A gente pode escolher as paredes, que sejam dos banheiros, ou da cozinha, ou da área de serviço. Olha só, eu já montei meu mood board aqui. Isso aqui eu gosto muito dessa composição. Você podia falar um pouquinho? Porque eu parti desse porcelanato fosco, que lembra um marmorizado. Isso, um marmorica rara, né? A sua escolha foi excelente, é uma escolha muito sofisticada, né? Posso fazer chão e parede isso aqui? Pode utilizar ele tanto no chão quanto na parede, seja da cozinha, da área de serviço, ou mesmo dos banheiros. Ele vem nesse formato 1,20x1,20. Ele também vem no formato retangular, 60x1,20, que é muito utilizado nas paredes, né? E também você pode estar fazendo o rodapé com o próprio porcelanato, ou aquele rodapé da Eval, né? Que a gente tem a partir de 7cm, 10, 15cm. Vai variando o tamanho. Isso mesmo. E eu gosto do rodapé nesse material, não do mesmo porcelanato. Não do mesmo porcelanato, perfeito. E essa pedra aqui, eu amei, cabe perfeito nessas panalidades daqui? Isso, você escolheu uma pedra natural, né? Que faz parte aí da composição, da mesma paleta de cor, por conta do marmorizado. Ele tem esse venho cinza e você optou por uma pedra mais acinzentada também. Ela tem volume, ela tem textura, né? Isso, ela tem esse relevo pra dar movimento, né? E ela pode ser utilizada, seja na sua churrasqueira, na bancada, ou até mesmo na cascata da piscina. Muito bem, daí a gente optou também por essa peça aqui, pra piscina, que vai nesses tons de azul. Isso, optou pela cor azul, né? Pra ser utilizado na piscina, pra fazer a própria borda, se tiver alguma borda infinita, pode utilizar o mesmo produto. E esse é um produto exclusivo aqui da loja. Maravilhoso. Exclusivo da boutique. E você colocou mais duas opções aqui de acabamento em pedra, se a pessoa quiser, isso cabe nessa composição que eu fiz? Cabe, cabe sim. Ela entra, igual eu comentei, aquela lá, por exemplo, tá utilizando na cascata aquela pedra lá. Na parte interna da casa, ou até mesmo na fachada, você pode estar utilizando alguma outra opção de pedra natural também. Alguma elemento de pedra natural. Isso. E essa mistura aqui dessas outras peças? Essas outras duas opções são opções pra gente colocar em algum dos banheiros, por exemplo. Fazer um banheiro diferente do outro, né? Com detalhes. Isso ele tem uma peça deliciosa. Isso ele tem. Não é aquela peça chapada. Sim. Ele tem um relevo justamente pra dar um movimento, pra fugir dessas opções todas lisas, né? Aliás, os dois são assim, né? São volumes diferentes, mas que eles se complementam. Sim, eles são detalhes, né? Justamente pra dar um destaque aí no seu banheiro, na parede. E os metais eu peguei um fosco. Você pegou um escovado. Isso, fosco, sem brilho. Que dá um olho mais moderno. Sim, mais moderno. Isso mesmo, Val. Muito bem. Adorei meu banheiro, a minha piscina, gostei de tudo. Você fez ótimas escolhas. E como é fácil isso, né? Eu, nossa, adorei. Você parte de uma peça e aí vai fazendo todos os outros elementos que se complementam, você tem uma ideia de como vai ser sua dada. Isso, você tem uma ideia dos materiais que você tá utilizando e da composição das cores também. A unidade. Isso mesmo. Amei isso. Bom, se eu tiver um profissional, eu venho aqui. Se eu não tiver um profissional, vocês auxiliam a pessoa nisso. E isso mesmo, a gente faz o auxílio nessa composição aí da casa do cliente ou do ambiente do mesmo. Muito bem. Obrigado. Obrigada, Val.